Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago o meu maridão oficialmente aqui para vocês e vamos responder então às vossas questões. Nos meus Insta Stories eu acabei por partilhar com vocês alguns detalhes sobre o casamento e depois pensei, por que não fazermos um Q&A aqui com o Tommy para ele também dar-vos um bocadinho a perspectiva dele e falarmos enquanto casal sobre a experiência, não é? No final do dia é uma experiência a dois. Vocês estavam super ansiosos para saber, portanto, aqui vamos nós. Sentem que a vossa relação mudou, sendo agora marido e mulher, beijinhos. Isto por acaso é uma pergunta que já nos fizeram, inclusive. Sim, eu acho que não. Eu não sinto diferença. Às seguintes eu tenho é o ajuste mental de às vezes... Às vezes vem a minha namorada em vez de a minha mulher. Quer dizer, não é? Exatamente a mesma coisa porque passámos por uma experiência incrível e acho que isso acaba também por trazer outro... Não sei qual a relação. E também tivemos a experiência do Ludo Mel, etc. Por isso, ser totalmente igual nunca vai ser, porque agora temos esta experiência em conjunto e em comum. By the way, não reparem se nós estivermos assim meio chuchinhos os dois, mas é que estamos os dois em convidados, portanto... Não os damos propriamente nos nossos melhores dias, mas estamos a fazer um esforço para vos entregar o vídeo prometido. O que não poderia ter faltado no casamento? Acho que as pessoas... Se bem que o casamento, supostamente, é para nós celebrarmos o... Não sei se podemos dizer celebrar o matrimónio, mas se é para... Sim. Se é para celebrarmos a nossa relação e formalmente tornarmos-nos marido e mulher, acho que nada para nós não faria sentido se não tivéssemos com as pessoas que gostamos, não é? Sim, eu sinto que poderia ter descartado inúmeras coisas, mas as pessoas eram a única coisa que eu acho que é mesmo fundamental. E nós tínhamos um grupo de pessoas incrível no casamento e foi muito giro sentir esse feedback até mesmo de pessoas mais velhas, por exemplo, a minha tia que tem 70 anos, dizer que foi super bem recebida por todos os nossos amigos, pessoas de faixa etária dos 20, 30 anos no máximo, portanto... Para mim foi super importante sentir essa relação até mesmo de pessoas mais velhas, com pessoas mais jovens, que toda a gente se falou, toda a gente tratou bem toda a gente e havia realmente essa bolha de amor no ar e, portanto, sim, as pessoas, for sure. Valeu a pena ter uma wedding planner? Salva vidas! Nós tomávamos dizer que quem tem uma Ana tem tudo. Mas é mesmo verdade. E a nossa Ana é muito especial, acho que vai ser sempre uma pessoa muito especial nas nossas vidas, não só enquanto wedding planner, mas enquanto amiga mesmo, acho que ganhámos uma grande amiga para a vida. Sim. E... Ela foi um bocadinho de tudo, não é? Sim. Eu às vezes na brincadeira dizia que parecia que ia ao psicólogo porque entrava lá super nervoso e ansioso e saía muito mais tranquilo, portanto, até é nessa dimensão. Logisticamente, toda a parte de tratar de cada fornecedor, chegar a fornecedores e também conseguirmos poupar, e poupámos muito dinheiro com ela, de conhecer os melhores fornecedores, os melhores preços, conseguir negociar, que foi uma coisa que a Ana fez constantemente durante todo o processo, portanto, eu acho que isso é extremamente importante e é uma coisa que nunca é muito mencionada e muito falada, mas eu sinto que a partir do momento que vocês têm uma pessoa que é expert na área a tratar de todo o processo para vocês, claro que vocês vão poupar imenso dinheiro porque ela vai ter conhecimentos e vai chegar a pessoas e a fornecedores que muito provavelmente vocês nunca conseguiriam chegar, portanto, sem dúvida que vale a pena cada centímetro. Cada centímetro. Onde podemos poupar para gastar em outras coisas? Eu sinto que na decoração é muito fácil vocês gastarem muito dinheiro na decoração. Exato, isso é verdade. Eu lembro-me, e vou dar um caso prático que nós chegámos a conversar entre nós, que foi a questão dos talheres, por exemplo. Nós tínhamos pensado numa ideia da mesa ser composta por talheres dourados e, para vocês terem noção, o facto de nós termos uns talheres dourados em cima da mesa era um acréscimo e um custo extra de 900 euros para conseguir ter isto em todas as mesas e, portanto, se nós formos pensar para um dia, para uma cerimónia, para um evento da nossa vida investir quase 1000 euros em talheres, se calhar é um custo que eu honestamente não fazia questão. E, portanto, nós andámos aqui um bocadinho, damos esse step back e houve algumas coisas na decoração, especificamente, que nós sentimos que poupámos imenso dinheiro porque pensámos, ok, logisticamente sim, é um copo com um fiozinho dourado por cima, mas será que é isso que vai mudar assim tanto a beleza da mesa? Se calhar não. Então, se calhar não vale a pena estarmos a investir 600 euros em copos com um rebôr dourado ou em talheres dourados que nos iriam custar perto de 900 euros. Portanto, eu acho que a decoração é, sem dúvida, um caminho perigoso, porque depois é muito difícil dizer que não, quando tu vês as coisas compostas. Sim, e é desejável, não é? Sim, mas acho que muito facilmente também conseguem poupar muito dinheiro aí. Deste a opinião sobre o fato que o Tommy ia levar, beijinhos. Eu acho que tens que fazer esse esclarecimento, porque há imensa gente ficou, ah, mas não é justo, ele não levou teu vestido, como é que tu, porquê é que tu foste ver o fato dele? Não, eu é que fiz questão de tu veres o fato e não me arrependo, por acaso, acho que... Eu sinto que foi um momento super fofo. Eu adorei fazer parte da escolha do fato do Tommy e fiquei muito orgulhosa dele. Ele experimentou a imensa coisa fora da zona de conforto dele. Sim, acho que isso também, o facto de teres ido ajudou-me a arriscar um carinho. Eu acho que tu irias um noivo muito diferente se eu não tivesse sido contigo. Sem dúvida. E a malta do praça também és de uma imensa... A deixar-me à vontade, a experimentar vários fatos... Sim, nós também fomos ao praça, no Porto, e realmente eles têm imensa variedade. E até mesmo os próprios funcionários são incríveis e dão-vos logo um leque de várias opções que vocês podem ter e fazer num típico facto de casamento. Normalmente, os homens, a nível de opções, não é muito comum ter muita opção ou vocês verem noivos muito diferentes. Exato. E vocês, no praça, realmente têm muita variedade e muita coisa. Qual foi a decisão mais difícil no planeamento? Eu diria a escolha das músicas, porque nós tivemos um line-up de músicas na cerimónia e foi realmente um bocadinho penoso, foi um bocadinho penoso tentar encontrar músicas que ligassem e jogassem bem com os diferentes momentos da cerimónia. Nós tínhamos uma lista de várias músicas que adorávamos, mas eu sinto que foi provavelmente um dos maiores desafios e fazer as mesas, eu acho. Sim, se bem que até achávamos que as mesas iam ser mais penoso do que o que foi, na verdade. Sim, eu acho que as músicas foram muito mais penoso do... Sim, as mesas foram literalmente, uma hora aqui, uma, duas horas a juntarmos cada um do seu lado e ficou feito. Portanto, acho que pintaram-nos também muito de, isto vai ser um bicho de sete cabeças e... Pode ser chato, mas não acho que foi assim também tão chato como se calhar algumas pessoas... Acredito que logisticamente, para pessoas que se calhar, por exemplo, têm situações familiares mais delicadas ou amigos ou até mesmo grupos de pessoas que não se dão tão bem umas com as outras, acredito que seja mais delicado, tentar ali alinhavar um bocadinho as mesas. Mas no nosso caso, não. Toda a gente se está super bem. Alianças com pormenores ou simples? Douradas ou prateadas? Nós vamos pelo dourado. Bem simples. As mais fininhas possível que nós encontramos. As nossas têm dois milímetros, não é? Portanto, fomos por algo bastante simples. Ouro amarelo ou ouro português. Ouro português. Ouro português. Penso que é assim que se diz. Ouro português dourado. E depois, aquilo que nós fizemos foi escolher então a dois milímetros. E fizemos exatamente tudo igual um para o outro. A inscrição também é uma coisa super simples e minimalista. Nós queríamos assim, algo bem temporal e que ficasse bem em ambos. Não queríamos escolher alianças diferentes de um para o outro. O que fariam de forma diferente? Alguma coisa? Eu acho que bem. A Inês já publicou o vídeo das peripécias. Verdade. Acho que antes de começarmos a responder, podemos dizer que claramente não foi um casamento perfeito. Sim. Mas eu ia dizer que eu acho que essas coisas é que tornam os casamentos engraçados também. E isso são memórias que ficam, não é? Portanto, mais uma vez, acho que pode soar clichê, mas eu não mudaria nada. Eu só me dava um detalhe, que eu falei no meu vídeo das peripécias e realmente fiquei com pena. Atirarem as folhinhas de Oliveira. Era só isso que eu queria no final da minha cerimónia. Mas, de resto, será que é isso? Mas agora ficamos com a história para o resto da vida. Exato. Vai ser uma história para o resto da vida. E, curiosamente, eu comentei isto, acho que foi com a Rita Serrano, e ela disse-me que no casamento dela aconteceu exatamente a mesma coisa. Pois. Mas, portanto, acontece. Se calhar até pode acontecer com mais frequência do que não. Exato. Eu acho que depois também existe sempre esse síndrome do impostor, que é só acontece a mim e não acontece aos outros. Acontece a toda a gente. Não há casamentos perfeitos, acreditem. Já. As joias, fizeste para o teu casamento ou escolheste umas que já existiam? Nós, no caso, vamos ter uma coleção muito especial do Bayer, dedicada a este momento especial. Portanto, todas as peças que eu utilizei são desta nova coleção, que vão já sair no domingo. Portanto, stay tuned for that. Tinha de fazer aqui o meu... Exato. Tinha de fazer aqui o meu perengue no meio, que era para vocês ficarem a par. Como ficou a mesa dos noivos? Quem é que colocaram? Portanto, éramos nós e era o meu padrinho, a minha madrinha e os seus acompanhantes, e o mesmo do teu lado. Portanto, o padrinho da Inês, a madrinha da Inês e os acompanhantes. Sim, nós optámos por fazer a mesa só com os padrinhos e com os acompanhantes, porque depois a mesa iria ficar super longa, então logisticamente fazia-nos mais sentido ficar com os padrinhos, que nos acompanharam também durante toda a cerimónia, e depois fizemos uma mesa mais familiar, em cada uma das pontas, uma do lado do Tommy e outra do meu lado, e depois distribuímos os amigos e o resto da família pelas outras mesas. E acho que funcionou bastante mais. Sim, 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 e depois ainda por cima nós tínhamos esse fator da proximidade entre mesas, então, na verdade, nem fez muita diferença ficarmos em mesas separadas, porque estava toda a gente na real Ramonha. Sim, sim, ao invés estavam bem testidos. Agora, pergunta que não quer calar o povo, que toda a gente perguntou. Qual foi o budget inicial que nós tínhamos e quanto é que gastámos? A pergunta é que todos querem saber. Eu própria, eu agora tenho total curiosidade em saber sempre o budget, do casamento das pessoas, e qual foi o real custo, porque eu sinto que quando entramos neste tipo de novas aventuras na nossa vida, de novas experiências, que nós não temos qualquer tipo de sensibilidade do que é que é o custo real de um casamento, eu sinto que temos sempre uma ideia muito desfazada da realidade. E eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu no nosso caso. No entanto, acho que até nos portámos bastante bem, tendo em conta esse... Tommy, souberto, estou já a ver. Exato. Portanto, eu vou-te passar a palavra, pai. Chuta. Podes dizer. Não, não há... Por acaso, não há uma explicação muito detalhada. Nós, quando começámos, acho que acabámos por meio que definir um budget de 20 mil euros, roughly, acabámos por ficar um pouco mais de 50% acima disso. Portanto, gastámos um pouco acima dos 30 mil euros. Sim, mas estes 30 mil euros incluem também a nossa lua de mel. Exatamente. Normalmente é uma coisa que... Eu não sei se as pessoas contabilizam ou não, portanto, fica aqui um rough reference, que inclui praticamente tudo o que nós tivemos no casamento. Sim, não. Inclui literalmente tudo. Tudo. Exato. Portanto, é um preço final. Inclusive em mudanças que nós tivemos que fazer de quintas. Sim, por exemplo, o custo que perdemos da quinta anterior, o custo por... A lua de mel. Por colua de mel. Sim, nós, por acaso... Com tudo. Sim, sim. Nisso nós tínhamos todos os custos apontados e, portanto, foi quase ao cêntimo, mas temos o número praticamente ao cêntimo. Por acaso, agora lembrei-me da outra questão de arranjar aqui algumas formas de poupar dinheiro. Uma das coisas que nós fizemos, e que sem dúvida... Acabou por calhar, não foi uma coisa que fizemos propositadamente, mas que foi fantástica, foi casar numa sexta-feira. Ah, exato. Isso tem impacto. Pelo menos no nosso aqui, no celular de bancas, eles fazem preços muito mais acessíveis. Acho que é um desconto ainda de 5€ por pessoa durante... Só por ser sexta-feira. Eu acho que qualquer pessoa gosta de poupar dinheiro no processo. E poder também, se calhar, investir esse dinheiro em outras coisas do casamento que vocês gostariam. Portanto, sem dúvida que fica esta sugestão e esta dica. tentei sempre informar-se, porque a maioria das quintas é assim que funciona. Acho que foi uma surpresa bem agradável. Nós só tínhamos essa data no celular e foi... Ok. Isto foi um ótimo plus. E por acaso, aproveito para perguntar, se existe alguma... Eu sei que já debatemos isto dos dois, não é nenhuma resposta nova que estamos a ter um com o outro, mas o facto de termos casados esta feira, eu acho que nós estávamos super apreensivos ao início. Pois estávamos, sim. E o que é que tu achaste, Tommy? Não teve impacto nenhum. Sim. Eu pessoalmente até gostei, porque parece que o fim de semana foi mais longo. Sim. Deu para descansar. No sábado ainda tivemos com imensas pessoas que foram ter connosco ao local onde estávamos alojados. Olá Inês, adorei o teu vestido. Como prende esta capa? Então, o meu vestido foi feito pela Andrea Lepato, que estava muito lindo. Eu quero que o Tommy diga, o que é que tu disseste quando me viste pela primeira vez? Eu disse que estavas linda. E o que é que disseste a seguir? Que é a tua cara. Eu acho que foi o maior elogio que eu podia ter recebido. O Tommy olhou para mim e disse, estás tão linda, o vestido está a tua cara, não podia estar mais a tua cara. E eu fiquei mesmo muito, muito feliz, porque a Andrea soube ler exatamente aquilo que eu queria e a forma como eu me queria sentir no meu próprio casamento. Portanto, isso eu amei. E nós basicamente montámos um mecanismo no vestido. E eu ainda não expliquei assim, tim-tim por tim-tim, mas depois vocês vão ver no vídeo, em que basicamente nós tínhamos umas tirinhas de silicone que ligavam diretamente ao vestido e que tinham umas molinhas. Então, as molas estavam presas, de forma a que a capa tivesse alguma pressão e não saltasse de um lado para o outro. E a capa esteve sempre segura, foi super confortável de utilizá-la durante toda a cerimónia, depois acabei por tirá-la por uma questão de conforto e porque íamos dançar, etc. Mas a capa esteve sempre intacta, segura, nunca saiu dos meus ombros e realmente foi bastante eficaz esta forma e este método de conseguirmos aqui criar quase uma linha invisível entre o vestido e a capa para que eu me sentisse confortável. Portanto, sem dúvida que foi genial e a Andrea arrasou mais uma vez. Uma matéria super curiosa e vou aproveitar também para fazer esta pergunta ao Tommy. Qual foi o perfume de eleição para o dia especial? Tu escolheste algum perfume especial? Não. Não? Eu por acaso escolhi, porque eu sou dessas coisas. Mas é verdade, eu associo imensos cheiros aos momentos. Há perfumes que eu utilizo especificamente em certas situações da minha vida e o perfume que eu escolhi utilizar no meu dia de casamento eu acho que jogou-se super bem porque acho que é um misturante edgy e romantiquinho, como eu adoro, que é o Idol da Lancome, que é um dos meus perfumes favoritos. Então eu acho que fez muito sentido e acho que combinou muito bem com o momento. Trocaste sapatos para a festa durante a noite ou não? Não, minha gente. Eu mantive no meu salto até à última gota. Guerreira. Eu fui mesmo guerreira. E o Tommy também. Dois senhores aqui. Eu só perdi o lote. Dois senhores. O papil. Sim, mas isso foi porque eu tirei. E nunca mais a vi. Exato, eu tirei o papil. Tommy foi assim, foi salvar. Mas acho que foi a Cláudia que o apanhou. Acho que a Cláudia tem para nos devolver que ela encontrou-o na pista de dança. Mas nós mantivemos até o fim. Eu acho que só tiraste o blazer e o papilão e eu acho que só tirei a capa. Nós mantivemos até o fim. E melhor coisa da vida. Se vocês tiverem alguém que saiba fazer penteados durante o vosso casamento, por favor, escolha um penteado que depois afasta o vosso cabelo. Porque foi super confortável estar de rabo de cavalo a noite inteira. Eu tive o cabelo solto, depois passei com o rabo de cavalo e foi a melhor decisão de sempre. Nunca senti necessidade de prender o cabelo, de ficar estranho. Nada. A Rita fez um excelente trabalho e o cabelo aguentou-se super bem. Esta pergunta é muito boa e surge sempre. E já não é a primeira pessoa que a faz. Que é, as refeições estavam tão boas como no dia em que fizeram a prova? Hum, boa questão. Nós ficámos muito surpreendidos quando fizemos a prova e eu acho que sim. Bem, pelo menos o feedback que tivemos das pessoas foi muito, muito bom. Eu sinto que não posso dar um grande feedback porque eu na verdade não comi assim tanto no dia de casamento. mas foi muito curioso que muitas pessoas elogiaram a comida. Até mesmo pessoas mais velhas que têm, se calhar, o rosto de prender. Sim, mais difíceis de agradar. Toda a gente a dizer o peixe super tenrinho, a sopa estava deliciosa, sobremesas, a carne, toda a gente a dizer que as peixeiras eram super tenrinhas. portanto, o feedback foi incrível do Katie. E eles eram todos super simpáticos. Super simpáticos. Eu adorei o Katie do Pátio Velho. Foi incrível mesmo. Ofreceram lembranças aos convidados? Não. Na verdade, o que fizemos, que até foi uma ideia que surgiu numa das reuniões que tivemos com a Ana, com a nossa wedding planner, que foi o dinheiro que iríamos investir numa lembrança para os nossos convidados. Fizemos uma doação para o Cantinho da Milu, que foi onde resgatámos a Elsie e deixámos um cartão onde explicámos isso às pessoas. Portanto, tínhamos esses cartões nas mesas e também recebemos ótimo feedback dessa iniciativa e algo que eu pessoalmente orgulho-me imenso de termos feito. Sem dúvida. E nós fizemos não só questão de fazer essa doação, como também nesse cartãozinho fizemos um bocadinho a sensibilização às pessoas para conhecer o projeto porque há pessoas que não conheciam o Cantinho da Milu e foi muito bom e muito gratificante porque nós fizemos depois a doação, obviamente, e recebemos um email muito querido do Cantinho da Milu a agradecer e também a parabenizar pela iniciativa que realmente foi muito bonita e genuinamente espero que isso também passe para esse lado e que motivo mais pessoas a fazerem estes gestos solidários. Sinto que muitas das vezes o que acontece é que as lembranças de casamento ficam dentro de uma gaveta e por que não utilizar este momento para rentabilizar isso num gesto solidário e podermos ajudar outras pessoas ou outros animais que necessitem mais se calhar essa contribuição porque propriamente nós gastarmos dinheiro em rolhas de cortiça para fechar garrafas como tínhamos pensado inicialmente ou comprar um carto para as pessoas terem em casa. Portanto, acho que fez todo o sentido e é uma coisa que faz muito parte da nossa história da Elsie e portanto fez assim um método perfeito. Foi uma forma também de ver da Elsie fazer parte do dia também de certa forma. Sim, porque a Elsie não esteve presente e houve muita gente que na altura ficou super confuso de nós termos algumas coisinhas que remetessem a ela e as pessoas até acharam que tinha acontecido alguma coisa quando na verdade aquilo que nós fizemos foi nós queríamos aplicar a Elsie ao máximo no casamento apesar de ela não estar presente achámos que iria ser muita confusão que nós não íamos estar tranquilos que ela não iria estar tranquila porque ela não sabe muito bem em ambientes que não conhece portanto para nós foi muito mais sensato deixá-la no hotel onde ela já costuma ficar ela ficou super tranquila mas também incluir a Elsie em pequenos detalhes por exemplo uma das coisas que eu amei este detalhezinho que eu fiz mesmo questão foi cortámos um bocadinho do pelo dela e incluímos no pratinho das alianças então tínhamos uma filhinha de oliveira e tínhamos o pelinho dela ao lado das alianças foi nós estávamos este simbólico mas que para nós foi super importante e que até hoje tenho ali guardado e que vou guardar sempre com muito carinho esta questão das lembranças portanto eu acho que é super importante vocês aplicarem no vosso casamento coisas que realmente simbolizem alguma coisa para vocês e fazerem disso uma coisa especial claro isso passa sentido para vocês acho que sim acima de tudo isto é tão importante tão 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 importante eu já referi isto em outros vídeos anteriores que é agradem-se a vocês mesmos é um dia sobre vocês não é sobre o mais para ser um bocado mais egoísta e fazermos as coisas que nós queremos fazer sim não tenham medo de ser egoístas eu senti isto também sim não tenham medo de ser egoístas porque há tantos outros dias sim há tantos outros dias para vocês agradarem outras pessoas simplesmente façam aquilo que vocês quiserem e acreditam eu acho que nós fomos muito fiéis a nós próprios em todo o processo de casamento e acho que foi tão incrível exatamente por isso eu sonho em ter uma tenda como tu mas perto de mim está difícil e super caro qual foi o orçamento final nós no caso e vejam isso também existem quintas e solares no caso que já têm as tendas montadas portanto vocês tecnicamente estão a fruir da tenda quando na verdade o aluguer é muito menor o custo exatamente porque não temos que ter o custo de montagem etc eu lembro-me que nós pagámos um extra da tenda que quase que é obrigatório quando vocês ficam no salário de pancas acho que nós pagámos 1500 euros mas lá está este valor varia porque à sexta-feira é mais barato se for ao sábado o valor já é diferente mais um benefício também da sexta-feira mais um benefício portanto na dúvida informem-se porque existem mesmo quintas e solares que já têm a tenda disponível e que vocês só pagam basicamente o FII enquanto se vocês tivessem uma tenda que tivessem que contratar alguém para ir montar etc eu sei de casos de pessoas que pagaram entre 5000 a 7000 euros só para ter a tenda porque existe efetivamente uma equipa que vocês têm que contratar com transporte com isso tudo que normalmente é o que encarece mais não é tanto a tenda em si o que acharam da Colibri Filmes? impecáveis não tenho outra a Sara e o Zé são só os seres mais fofos da vossa terra aliás também devo dar aqui um grande shoutout à Patrícia e ao Miguel nós não podíamos ter pedido uma melhor equipa tanto vídeo e fotografia grande dupla de fotógrafos e de videógrafos eles também deram super bem é verdade pessoas de super boa vibe todos eles incríveis e sem dúvida o facto de teres feito o pre-wedding também com eles ajudamos a estarmos super à vontade no dia acho que isso ajudou imenso talvez é um mês e é muito importante vocês terem pessoas que sejam leves que sejam divertidas que vos acompanhem que deixem à vontade também são equipas muito jovens todos da nossa idade então nós sentimos-nos super confortáveis mesmo com eles sim, uma imensa empatia imensa com todos e sinto que são pessoas que vão continuar a nossa vida em outros momentos e outras fases e inclusive eu disse isso à Patrícia e ao Miguel quando eles enviaram as fotos finais etc e tenho mesmo a certeza disso que vão ser pessoas muito especiais e que nos vão acompanhar sem dúvida em outros momentos nervosismo de 0 a 10 por acaso essa é uma pergunta engraçada porque é um bocadinho engraçado fazer o jogo da expectativa e realidade aqui com isso porque eu acho que a minha expectativa era em um 8-9 portanto borderline colapso e acho que estava talvez num bem durante o início quando estava as suas convidadas estava num 2-3 no máximo estava still estava bem tranquilo e acho que depois mesmo na cerimónia só mesmo quando andei neste show é que se calhar bati ali no 8-9 uns minutos mas depois acho que acho que a coisa acalma um bocadinho portanto eu estava com isto quer dizer que eu estava à espera de estar mais nervoso do que o que eu tive por acaso e acho que tu também sentiste então mas 0 a 10 a conclusão chegamos uma média se calhar de um 6 eu sinto que fui um 3 eu acho que estava muito mais calma do que tu eu estava medo sabem aquele sentimento que só querem que aconteça só eu estava assim é tipo pode pôr o anel que estou prontíssima só que é que aconteça é que ainda por cima nós tivemos dois anos quase à espera então eu já estava naquela expectativa que só quero que aconteça bora lá bora que é para depois irmos curtir a festa então eu sentia que assim uma noiva muito muito chorona muito melancólica oh meu Deus o amor é lindo fui 0 isso eu só queria ir a festa vamos embora tiveram um livro de honra não nós não tivemos livro de honra mas tivemos uma ideia mentira se calhar é uma coisa que fugimos aí ao protocolo também se calhar eu acho que nós tivemos uma coisa um bocadinho diferente do livro de honra queres explicar a Tomia o que é que nós estávamos por dizer sim basicamente tínhamos um caderno de bucket list onde as pessoas onde pedimos às pessoas para ou desafiámos as pessoas a daremos alguma coisa para nós fazermos que fosse fora da caixa e tivemos coisas tão diversas como desejo um filho como saltem-te paraquedas eu acho que foi uma interação muito gira e é uma coisa super simples ou melhor desejo um neto exato a minha mãe escreveu literalmente desejo um neto eu desejo ter um neto porque ela percebeu que a bucket list era para ela não era para nada exato mas tivemos assim uns episódios engraçados e é muito giro depois quando vocês passam aquele momento aquele êxtase todo da festa para vocês terem estas coisinhas pequeninas destes miminhos dos vossos convidados foi muito giro nós chegámos a casa e depois estarmos a ler cada papelinho e ainda rimos imenso à fala da minha mãe e de outras pessoas portanto acho que é sempre uma daquelas coisas que prolongam um bocadinho mais o momento e faz deles especial portanto sim acho que vale muito a pena terem assim ou o livro de honra que acaba também sendo giro vocês lerem o que é que eu estou escrevendo ou então o bucket list existem imensas ideias assim soltas e super fáceis de realizar que vocês podem fazer e fica muito giro bem pessoal e estas foram então as nossas respostas às vossas questões espero que vocês tenham gostado deste vídeo deem muito amorzinho porque o meu Tommy está assim meio adoentado e está aqui muito forte para vocês estou a sentir que estou a receber todos os bichos exato porque vi eu que comecei com esta saga do Covid e penso que o Tommy afinal não resistiu acho que vai davado wish me luck mais uma vez muito obrigada Malta por assistir este vídeo um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo tchau tchau